Salve, salve galera, eu sou o Bel, estou aqui na queda ali, vivo em Tua, São Paulo, centro nacional de fracadismo. Pera aí, pera aí, fica geral aí! Cheguei atrasada. E aí moça, beleza? Fala pra gente, quem foi essa ideia maluca? Da minha irmã. Que está aqui tremendo, que louca. Inventou, aí nós veio no clima. Ah, vamos treinar então? Vamos. Vem cá, nesse carrinho aqui, deixa eu puxar pra cá, pera aí, só um minuto. Deita pra gente aí de frente pra cá, pode deitar de lá pra cá, que nem ele, isso. Bora aqui, a gente bateu rápido, rápido. Bora pra cá. Aê! Pela cabeça. Senta aí, senta aí. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. E aí Parabéns Agora a gente vai mais calma, meu Deus, obrigada E aí, Camila, como é que foi? Bom demais, né? Olha pra câmera aqui, todo mundo aqui Valeu aí, galera Camila, prazer imenso estar contigo Obrigada, gente Parabéns, tomara que seja a primeira de multas Não, viver e única, Deus te entenda Amigão, valeu, cada livre agradece e parabéns Parabéns, valeu, galera Valeu, irmão Parabéns 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 Parabéns